O homem que tem uma esposa que é firme, forte do seu lado, como o nosso senador também está aqui com sua esposa, com os demais colegas, é muito importante, porque o homem se é uma mulher e dá apoio no meu companheiro. Fiquei feliz com a sua posição, sempre falando seu nome. Fiquei muito feliz por ver esse carinho e esse respeito. Dizer que nós estamos aqui apoiando esse projeto, juntamente com os nossos colegas vereadores, que tem dado um apoio muito grande a esse evento, a todo mundo. Eu não vou citar não para que não possa ser justo com o doutor Valde, com o Vina. Então assim, esse projeto, como falou aqui o nosso senador, ele não é meu, não é dele, ele é nosso. Nós estamos construindo passo a passo e isso tem grande importância, porque uma coisa construída dessa forma, de forma alguma pode estar errada. Então aqui, senador, eu quero aqui só dizer que não tenha dúvida de que, o pouco tempo que eu conheço, mas como você determina, você diz uma coisa, você cumpre. E para mim é muito importante que nós, políticos, possamos estar ainda acreditando na palavra, naquilo que você diz, você cumpre. Eu tenho isso comigo, eu tenho um dito que, para mim, não tem cheque assinado. Se eu disser uma palavra, eu quero cumprir com ela, porque uma palavra do homem tem muito valor. E aqui eu digo que desde o dia que você disse, o partido fica aqui junto com você. O nosso, o vice da sua candidatura é do nosso partido e você sofreu várias pressões para que tomasse o partido, fosse para o outro canto, você cumpriu. Naquele momento você me conquistou pela sua palavra, porque você honrou. E a partir do momento que você honrou comigo, eu não posso, em momento nenhum, seu executor, falhar com ele. Então honra-lhe você também, que estão juntos. A você, o deputado Fábio Macedo, o cara que eu tenho hoje, não como meu deputado, mas como um amigo, como um irmão, uma pessoa simples e humilde, que tem sempre demonstrado um carinho e respeito muito grande, não por mim, mas por Pedreiras. E aqui o Bruno também é um grande guerreiro, que também é amigo do Fábio Macedo. E nós não podemos, de forma alguma, deixar que essa briga, que é a sua, que é do Fábio, que é do Bruno, vocês briguem sozinhos. Nós estamos juntos, contem comigo. Eu não sou homem de falar bonito, mas tenho certeza que a minha vontade é de fazer bonito. E eu tenho certeza que nós vamos fazer bonito. Nós fazemos parte da história da política. E você é um deles, juntamente com o Chico Leitor, que eu já conheci a minha história, que nós vamos marcar a história fazendo a diferença. Esse momento político, essa crise todinha, que muita gente vê com mais olhos, eu vejo com grande alegria. Porque esse momento era necessário acontecer, para que possam surgir novos políticos, novos juízes, novos advogados, novas pessoas, novos leitores. Porque nós precisamos realmente fazer uma mudança muito grande na política. que a política está sem crédito. Mas nós que acreditamos na coisa certa, não podemos cair no descrédito também. Então, conte comigo. Vamos lá.